salve rapaziada bem vindos a mais um vídeo aqui no canal da cabo um tipo mais um dia aqui que eu vou trazer um vídeo de operação aqui com com discord tá mais um dia de operação aqui com discord com vip beleza vamos dar uma operação no fifa 10 minutos 8 minutos então qualquer grande oportunidade eu volto com você já analisando a grade um tempo aqui né vai ser um daqueles vídeos que eu vou estar operando e passando dicas pra vocês é importante assistir até o final qualquer dica anotar tudo que foi de importante está tenta passar dicas bem bacanas aqui analisar ao vivo com vocês e qualquer oportunidade que eu for pegar eu vou te dar análise como que eu fiz essa análise pra você fazer sua análise no dia a dia também também importante o pessoal que perde dinheiro que não sabe que não sabe analisar que está perdido fica até o final beleza que vai ajudar bastante então rapaziada é eu mandei aqui para o vip tá uma entrada empate ou quadro tá e fiz a entrada aqui ó tá vendo uma dupla hipótese para o quadro empatar esse jogo porque na minha visão scripta mal tomou seis gols fez seis gols tomou 12 e o quadro também não está tão bem de fazer gol mas tá brigando pelo título da na grade contra dois jogadores medianos está aí na grade é o melhorzinho tá vamos ver aí sete minutos já e assistindo aqui o qual está dando muito mais pressão tá muito mais pressão beleza vamos ficar de olho aí nesse empate a gente está pegando esse green tá tô bem confiante nesse empate aí pelo menos do quavo beleza ó e agora já teve quatro escanteios está pressionando demais já perdeu alguns gols beleza então vamos lá assim que seu resultado eu volto com vocês então rapaziada esqueci de gravar aqui pra vocês tá o qual ainda virou o jogo pegamos o green aqui tá aqui ó joguinho bateu bonito beleza é deu cash antes né mas o pessoal qual ainda virou o jogo aí a galera ficou bem de boa e vão para cima rapaziada continuar as análises aqui com a minha análise que eu passei para vocês né qual estava bem que está brigando pelo título da grade né acabou de ganhar muito boa vitória ele conseguiu virar para cima do script que é o último qual já falou para primeiro colocado com os pontos é o melhor jogador da grade possivelmente vai levar essa grade beleza beleza qual está muito mal e agora já conduzou rã que está jogando bem está fazendo gol eu vou ficar de olho nessa partida vou ficar de olho nesse jogo aqui tá script está muito mal tá não é de hoje está muito mal vamos ver aí o que a gente consegue pegar nesse jogo beleza bom então rapaziada manter uma outra entrada aqui a galera do discord tá um handicap no nicolas que ele acabou de tomar gol para o nazário e ele tá líder da grade ele não perdeu nenhum jogo ainda tomou só um gol né tá 12 pontos né o nazário tá ali atrás ó perdeu dois jogos não tá vindo bem e mandei esse handicap porque se manter com um gol de diferença a gente ainda tem lucro deram um handicap positivo nicolas reis então é uma ótima aí para o nicolas tentar se manter invicto na grade tá pressionando eu tô assistindo pela stream e vamos para cima tá análise fácil aqui vamos ver tá mandei aqui beleza então aí rapaziada já empatou o jogo já veio empate tá quem quiser aí opcional encerrar beleza tá dando até um bom lucro rapaziada quem vai encerrar pode encerrar tá dando pagando ódio em 40 a metade então aqui já empatou tá a gente pode deixar a gente tá com a gente só perde se o nazário meter 3 a 1 tá se o nazário tomar mais um gol fizer mais um gol a gente ainda continua ganhando beleza a gente só perde se o nazário meter 3 a 1 mais dois gols aí então mano vocês viram esses dois greens tá acabou a grade de 10 minutos tá como eu falei quase foi campeão é o melhor da grade nem fez esforço para ganhar tá dos caras aí foi bem apertado aqui ó entre esses quatro mas chegou no último jogo ele ganhou fez papel de casa ganhou do cal que é o segundo melhor da grade é ficou na ordem decrescente mesmo tá de qualidade jogadores na ordem aqui o cova ficou na ordem também é o zorrão ainda tá um pouco melhor que os cripes que depois está um lixo jogando muito mal é rapaziada todas essas estratégias que eu utilizei que eu falei para vocês aí cara handicap é gol é over gols dupla hipótese tudo estratégia do método fifa que é o método fifa o meu curso de fifa tá para quem quer aprender a operar sem depender de grupo vip eu tenho meu grupo vip vocês estão vendo ó tô operando com a galera aqui olha quanta gente ó quanta gente tá aqui eu tô operando com eles ao vivo agora mas tem um curso que te ajuda a não depender de grupo né contraditório isso porque realmente eu quero te ajudar a ser lucrativo no fifa então rapaziada quem quiser ainda tem vagas para o método fifa o link vai estar na descrição para vocês tá é preço absurdo você não vai encontrar no mercado tá vitalício você não paga todo mês é uma vez você vai ter um grupo é vitalício também para troca de ideias troca de dicas né informações com os outros membros você vai ter chat com os outros membros tá tudo vitalício não é grupo de tips mas é um grupo que vai te ajudar muito tá e você vai ter as aulas vai ter ebook vai ter planilha de gestão vai ter a porra toda então é um curso bem completo tá com tudo que você precisa para ser lucrativo no fifa tá é então é isso rapaziada é o vídeo foi esse espero que eu possa ser ajudado vocês tá com essas duas dicas aí de análise tá e falou lou